Agora eu quero saber de você, agora eu quero saber de você, né? Você tem medo de alguma coisa? Você tem medo de algo? Você tem medo de morrer? Você tem medo de morrer? Eu quero saber de você, eu quero saber de você, você tem medo de morrer? Você sabe que é uma coisa que a gente não pode escapar, não pode fugir, né? Não tem para onde correr, mas isso é sério. Uma hora chega para você, para mim e para outras pessoas. Se você botar isso na cabeça, você morre antes do dia previsto. Porque você vai criar uma depressão, você vai ficar doente, né? Ansiedade, porque é através da ansiedade que vem a depressão. Então, não coloque isso na cabeça. Porque se você colocar isso, medo daquilo, medo disso ou daquilo, acolá. Você morre antes do dia previsto, né? A gente tem que viver, né? Tem que tirar aquele pensamento negativo, aquelas coisas que realmente travam a gente. Então, não coloque esse tipo de doença, né? Porque pensamento negativo é doença na sua cabeça. Ah, se você gostou, dê um oi, né? Bom dia, boa tarde, qualquer coisa. Se você não gostou, você também taca o dedo lá também, comenta qualquer coisa. Curte, compartilhe, segue nós, ó. Pega a visão. Pega a visão. Obrigado.